LEC CEDES 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 Cheguei, cheguei na minha nega cabulosa F-250, beijando o chão Aonde eu chego a mulher da pique volta Fazendo fila pra subir no paredão Cheguei, cheguei na minha nega cabulosa F-250, beijando o chão Aonde eu chego a mulher da pique volta Fazendo fila pra subir no paredão Jogando a pegada do sapão A briga eu cheguei, filha Os novos subindo nos paredões Vem aqui, vem aqui, vai, 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 vai Cheguei, cheguei, cheguei O final de semana chegou Eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair Joga pra cima, metadeira De um poeta, dama, doce, vá Quando eu chegar Seu palestrante Na perda da doce É sexta-feira, vou sair Vou barriar, eu tô aqui de paquera Eu vou chamar logo as gatunhas Vou rodar de barimbar Tomar meu paredão Muita, muita pressão E as gatinhas Acabou a brincar Vou misturar o whisky, Red Bull Eu tô na pista Curar essa caminha A luz é de latinha Eu vou furtir, eu vou zoar, eu vou beber Eu soltar o spray, tô botando pra fuder E alô, alô, alô Black CDs Black CDs Vai, vambiga É sexta-feira, vou sair Vou barriar, ia, ia, ia E alô, alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair Escuta meu metal E pega a viagem Aí vai Bambiga chega Dududududududu Eu sou brasileira Filho do lado, profissões Bora meu raiz, negão Joga pra cima E carro pancadão E carro pancadão E carro pancadão Já me apresento a minha bandeira, veneno Olha no tempo a currota Leque CDs Que lindo comigo É com o sol na perreta, tá lendo, bebê Já perece emparrada Vou ter boco de cor e baixou, vira pra voar A mulherada que, a mulherada gosta Pira, 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 fica louco Olha que a mulherada que Elas gostam, fica louca Olha, vem, vem Eu vejo que vem no carro pra galera enlouquecer Eu vejo que vem no carro Já põe, vem, vem, vem Eu vejo que vem no carro pra galera enlouquecer Olha que Eu vejo que vem no carro Joga pra cima, vai no bem, vai no bem Leque é carro pra cadão Pra cima Eu carro pra cadão Olha que carro pra cadão Carro pra cadão Eu carro pra cadão Me deixou naquela bed mais um mês de bebedeira Eu sou desenrolado Não deixei barato, não Peguei logo a Vanessa e fui curtir o São João Depois fomos do Riacho e na hora a fazer fogueira Quando ela perguntou E olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Tome, Tominha, Tominha e Madeira E eu terminei com a Carolina e ela foi pra bagaceira Me deixou naquela peste mais um mês de bebedeira Eu sou desenrolado, não deixei barato não Peguei logo a Vanessa e fui curtir o São João Depois fomos pro Riacho pra morar fazer pogueira Quando ela perguntou Black Cedeiras Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Ô Vanessa, tome, 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 tome E o Vanessa, acelha, vai Ô Vanessa, vai filha E o Vanessa, tome, 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 tome na ladinha Ô Vanessa, acelha, tome, tome Outro balanço, olha o juízo do tatá Isso é tal esplê Tatatá, tal esplê Ô moleque, bichota, Jesus Black Cedeiras Black Cedeiras Quando eu chamar minha metaleira Tu vai mexer a budinha Balanço, 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 balanço Trabalhadora, metralhadora Preparo meu cimbal E o troféu só leva aqui de moral Baixinho, 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 baixinho É assim que toca É do meu donatão É do meu donatão A petaleira do tatá É o meu tio, o Jorge, o Diego Falanço, balanço, balanço É do meu donatão É do meu donatão A petaleira do tatá É o meu tio, o Jorge e o Diego Falanço aí que eu quero ver Olha o suíde aí, filha Opa da boa do cara Black Cedeiras Black Cedeiras Que lembra, que lembra, que lembra Ô pense como a mina é linda Danada enlouqueceu A macharada lá na festa Quando ela apareceu Sorriso e corrente Eu tinha um sensual Pra acabar de completar Eu fome no final O chupo não acreditava Do que estava acontecendo Sorria e me olhava O clima foi Direto ao assunto Não pude acreditar Falou no meu ouvido Sapão, como é que ela fala? Vixe, ela vai, 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 vai Ai, essa pia não podia Vai, esse é o teu cachorrinho Vai, estou toda arrecenhada Se fizeram, vou te dar uma lapada na rachada Vai, vai, Universal Vai, uma capela no meu ouvido Eu fome o teu cachorrinho Vai, estou toda arrecenhada Se fizeram, vou te dar Uma lapada na rachada Uma rapada na rachada Você pede que eu te dou Lá pra dar na rachada E aí, tá gostoso? Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma gostosa Lá pra dar na rachada E você pede que eu te dou Na rachada E aí, filha, tá gostoso? Black CDs Toma! Joga a metalena do papai E se mete o meu jajá Que delícia! Olha, cadê aquele cara Que dizia que era bala Quando ia pra balada Eu tinha achado gostosão Pegava a mulherada A noite tinha na balada No meio da playboy Já ganhou gravar o isque no chão Ele tinha um carrão virado Deve ter ar, o cromate Todo rebaixado, tem sonzão Tinha um teto solado Foi num belo dia No meio da bucaria O pneu, o carro rasgou Ele sem dinheiro A casa caiu pra você Não deu pra esconder Que tava liso e bebê no carrão As gatas saíram pra ver Não deu pra esconder Que ele era um mentiroso vacilão A casa caiu pra você Não deu pra esconder Que tava liso e bebê no carrão As gatas saíram pra ver Também foi pra dizer Que tava liso e bebê, bebê, bebê E vai a pé Bebinha E sem dinheiro e Palavra E vai a pé Vai a pé Vai a pé Vai a pé E liso se ninguém te quer Sem dinheiro e sem mulher E vai a pé Vai a pé Vai a pé Vai a pé E ser talista E vem curtir comigo Vem bailar gostoso Hoje eu tô sem freio Bora tomar gelo E aproveita, baby Que eu tô pra sorteio Com sede de beijo Vem, não tem segredo Eu disse chega, chega Rala, rel e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom Tá bom demais Eu disse chega, chega Bala, rel e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom Aumenta o som pra paz Aumenta o paredo Abre e descendo Aumenta o paredo Aumenta o paredo Pra cima E vem colado, nega E vem colado, nega Black Cidês Black Cidês E vem curtir comigo Vem bailar gostoso Hoje eu tô sem freio Bora tomar gelo Aproveita, baby Eu tô pra sorteio Eu tô pra sorteio Com sede de beijo Vem, não tem segredo Vem, 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 vem Eu disse chega, chega Rala, rel e beija E vem colado, nega E vem colado, nega Isso aqui tá bom Tá bom demais Eu disse chega, chega Rala, rel e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom Aumenta o paredo Bambilha Isso é Thales Play Jogando a pegada em mim Black Cidês Black Cidês Black Cidês Essa é a banda do poeta Danadão Daquele jeito Metal, vem, vem, vem E quando, e quando, e quando É palácio Vai Que a gente vai dar um rolé Que demorou Então já é E quando, e quando, é Se que essa mina quer Sair pra dar o rolé Que demorou Então Quando, e quando, é Chama A gente vai dar um rolé Que demorou Então já é E quando, é A mina quer Sair pra dar o rolé Que demorou Então já é É, é, é Balácio Se quebra ação E o coração Dispara quando tu começa A lançar balácio E o coração Tô sem noção Tô sem noção Fica louca Tá lançar Da cara E eu disse louco Ela me deixa louco Completamente louco Se der bobeira Vou te enravar Louco Ela me deixa louco Completamente louco Se sair da linha Para quando, 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 é Porque a gente vai dar um rolé Que demorou Então já é E quando, é Se a mina quer Sair pra dar um rolé Mas demorou Então já é E quando, e quando, e quando, é E vai dar um rolé Que demorou E não já é E quando, e quando, é Se essa mina quer Vamos sair A gente não tem limite não Bebe até cair no chão A gente não tem limite não Bebe até cair no chão E a tampa fica louco Menudo de confusão E a tampa fica louco Menudo de confusão Fope, fope, desculpa Não me dá pra lá Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Foi borró e raparica Ninguém entendeu, foi nada Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós é criador, parceiro Juntos não valemos nada Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Essa dupla quando chega É três pontos Chama na alta E o casca de bala Eu e o casca de bala Leque CDs Leque CDs Hernandez A ağabey A agente não tem limite não E a gente não tem limite não Bebe até cair no chão Não tem limite não Bebe até cair no chão Diratom pra picar longo, meio muito de confusão E o casca de bala, e o casca de bala E o casca de bala e o casca de bala Nós é cria, meu parceiro, junto não valemos nada E o casca de bala, de bala, de bala, bala Essa dupla onde chame a três pontos chama na alta Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Black CDs Vai meu chão Alô Brasil, abre as portas que eu cheguei Black CDs O tempo todo espelhado já indica sacanagem A hidroquista é um puto, já indica a sucessagem Fui de quadro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, solta com força, apagar um pra me deixar de chotar Vou te fudendo gostosinho, dando tapa na tua bunda Vou te olhando na tua cara, que sempre pede mais uma Black, black, me machuca, parei que eu machuca, me machuca Toca, toca, tu quer saber, cu de quadro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, apagar um pra me deixar de chotar Eu fico de quadro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, apagar um pra me deixar de chotar O tempo todo espelhado já indica sacanagem A hidroquista é um puto, já indica a sucessagem Fui de quadro, tu joga dentro, eu fico de lado Bora pro namoro, cadê tu, cara legal Me deixar de chotar, vou te fudendo gostosinho, dando tapa na tua bunda Vou te olhando na tua cara, que sempre pede mais uma Black, black, me machuca, parei que eu machuca, me machuca Toca, toca, tu quer saber, cu de quadro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, apagar um pra me deixar de chotar Eu fico de quadro, tu joga dentro, soca com força, apagar um pra me deixar de chotar Eu fico de quadro, tu joga dentro, soca com força, apagar um pra me deixar de chotar Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Cê já viu o swing, já? Escuta meu CD, meu querido Black CDs Black CDs Bom dia, princesa! Meu uísque vai se dar na vara Vai lembrar de mim e vem na toda madrugada Eu posso ativar o teu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Eu não te deixei alucinada E acabar com a tua raça Chama! Ah, me deixarei Deu certo é não Black CBS Bom dia, princesa! Tô, tô sentindo agora Quando o seu desejo realiza a vida é forte Sei que tu se amarra quando vê que já me corte Até perguntou quem é o domo da tocha Mas é dovi, mas é de boa, quebrada Contando tudo e ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser eu posso te levar pra casa Vai fumar um beco e vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque e vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim e vem na madrugada Eu posso ativar o teu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Eu não te deixo alucinada Acabar com a tua raça Chama, 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 chama Black CBS Black CBS Saber o desmaneiro Saber o desmaneiro Oh, saber o réqueibande é lá Meu querido Diego Sude Morada nova Meu querido Dudinho Alcos Tudo menos direito Hoje tem que ver, então Ora dia 51 Cadê tudo, meu querido Meu querido teatro da nerd Esse tem moral O que é que é isso? Olha o balanço aí! Ai que saudade que eu tava dos pais Retirado com combustão Bebida a mulher à vontade Brutaria e proibidão E já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho Vé que eu tô cheiroso Tchutchucar no palo O pique joga no caro E copal na mão E paradinha de posturadão E joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Olha aqui de copal na mão E paradinha de posturadão E joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega, esfrega pro chefão A briga eu cheguei O balanço aí no swing A briga eu cheguei Cê tá listrei Quem vem, 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 vem Ai que saudade que eu tava dos pais E tem o meu pujão no palo E tem o meu pujão no palo E paria e proibidão E já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho Vé que eu tô cheiroso E chute o cara no faro O pique jogador caro E copal na mão E paradinha de posturadão E joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Olha aqui de copal na mão Chama! O paradinha de posturadão E joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão E não vou na marcha é por cima A briga eu cheguei Bora meu filho de esmaiar pra maçã Black CDs Black CDs Carreta do bandinho Carreta do bandinho Meu querido Sei o que tu quer R17 CD Pode botar tudo Só não pode parar Chama! Rolei num bar E com uns maloca de nada Os pretos tudo no grave Focou tudo no chão Peguei viagem Pra beber toda de tarde E me chamou por vontade X1 no seu colchão Então conta a bota Fala Sei o que tu quer Bora Larissa, a mão da carinha, da maquina Olha lá, saia, irmão Tinec, filhos Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Black CDs Black CDs Parece gostosinho, vai Black CDs Vai descendo gostosinho, vai Na minha bandida Parece gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Na minha bandida Essa é a banda do fórum Bora, seu amigo, filho Abre, meu cheiro E se apareceu Na pegada do sapão E no bar com os balocadinados Preto tudo no bravo Vou pôr tudo no chão Mal, mal Uma viagem Com a bad night E me chamou por combate Um X1 no seu colchão Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Se morar, não sei O meu carinha Eu quero te amar Eu quero você me mandando de verde de gober Olha o balacro do seu amigo E se atalha esprime Eta, cor azão Eu quero te parar Vai dancendo gostosinho, vai, vai quentando gostosinho, vai, vai sentando gostosinho, vai, se é bandido, né filha? Vai dancendo gostosinho, vai, vai quentando gostosinho, vai, vai sentando gostosinho, vai, não tem a bandida! Joga no pé, meu mamadinho da bumbum! O filho do Jorge e o professor estava aqui, que é bom! Meu querido Erickson, o rei vai foi! O filho do Jorge e o professor estava aqui, que é bom! Se tira aonde, tava na sonsa! Ei! Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo! Eu puxo o cabelo, que eu acredito, que eu sei mesmo! Eu me envolvi com as cantinas da rua, agora eu vivo! Sou do gamadinha! Eu gosto mesmo! Eu gosto mesmo! Eu gosto mesmo! Eu gosto mesmo! L Avoidos! Eu tava na rua da outro bloco de rádio, sem a desboculada Chegou com o caminho, choquei o pai da lágrima Pediu pra sentar e sarra na tocada Eu tava na rua da outro bloco de rádio, sem a desboculada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Eu me envolvi com as pedrinhas na rua Agora eu vivo, sapão, tá com a legenda, tem a minha guerra Eu taco mesmo, eu boto mesmo, eu boto pé de dentro Eu jogo dentro, taco mesmo, boto mesmo, boto mesmo Tá na mão! Eu tava na rua da outra bloco de rádio, sem a desboculada Chama! Eu gostei, achou que eu caí na lágrima Pediu pra sentar e sarra na tocada Eu tava na rua da outra bloco de rádio, sem a desboculada Isso é talista, né? Ao vivo! Black CDs Black CDs Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é minha hora que eu consumir Se fala, quem que te machuca, no sofá da sala Te deixa baluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que sem me ficar sem casa Quando o brisão passa, eu vejo que amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala, vou precisar de uma cela Essa boca chama atenção, porto da favela Tô te esperando, já brudei mais uma vela Que é ser minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é minha hora que eu consumir Que tem muita trânsula e as caras Senhor! Ai meu Deus, eu ganhei! Amigo de ano de General Sampanha O Fala Quem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando o brisão passa Vejo que amam! O que me na cavala, vou precisar de uma cela Essa boca chama atenção, porto da favela Tô te esperando, já brudei aquela vela Essa é minha distração Vem, 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 vem Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se tem uma hora que eu consumir Que tem muita trânsula e as caras Chama! Chama! Bota no palaço do Jorjão Jorjão nos toques Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Paredão mais sabor Chama que certas foi Meu querido Pedro Sudo que chata Black CDs Black CDs Abre Deus Chegou! Se não era meu sabor Chama meu carona Me cantou Isso é maligão Pesca guardado na minha garagem Vizinho falando que eu fiz uma peste Ele me, ele me inveja Ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meu esqueleto Pega essa opinião na peste Ele te, ele te creme Ele te, ele te inveja Acabou essa guerra Apare de graça Mas que beijo quadrado O crime não pega O fim do passeio Vai passar no rádio Deus é meu guia Cabelo enrolado Quem no pé Sabe que é o pique de cria E robôs O nosso forte pega E joga essa besta Luta vai entrar no beijo Tão sossega Tão pelo calice Cada um com a sua sorte Ao prazer do dia Pesca guardado na minha garagem Vizinho falando que eu fiz uma peste Ele me, ele me inveja Ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meu esqueleto Pega essa opinião na peste Ele te, ele te creme Ele te, ele te pega Pesca guardado na minha garagem Vizinho falando que eu fiz uma peste Ele me, ele me inveja Ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meu esqueleto Pega essa opinião na peste Ele te, ele te interna Ele te, ele te chama Acabou essa guerra, pare de graça, pode ser espanado O crime é o bem, no que não fazer, vai passar no rádio, Deus elevia Cabelo enrolado, quem não quer, sabe que é um pique de cria E robôs um, nós toca em terra, essa vista linda vai entrar no medo Não sossegue, não tem localismo, cada um gosta forte Quatro anos em um dia, deve ficar guardado na minha cara, desembalando Eu fiz uma peste, ele, ele me veste, ele Fica falando, tudo é eterno, meu espírito, pega só um tiro na peste Ele te, ele te creve, ele te, ele te enterra Desca, guardado na minha cara, desembalando Chama, ele, ele me veste, ele, ele me veste Fica falando, tudo é eterno, meu espírito, pega só um tiro na peste Ele te, ele te creva, ele te, ele te enterra Toma, vale teu segura Na pegada da madida do poeta Na pegada do sapão No complexo É o querido Zé Irante, que a vida é grande, é o abraço do Tala Esplê, tamo junto Vou botar no baile mais tarde No complexo Vou botar no baile mais tarde 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 É que na ceba não uso Sabe que nós é uma sul, não Black Cedis Black Cedis É o PH, é o PH Os amigas que dá bem, a família PH Os amigas que dá bem, a papai manda pra ela Vai, papai, manda pra ela É o bebê Os amigas que dá pé É o PH, é o PH Os amigas que dá bem, a família PH Os amigas que dá bem, a papai manda pra ela Vai, manda pra ela Vai, chamou Na selva do urso Os amigas que dá bem Vou ler na favela de nave O som não tipo volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume É que na selva do urso Sabe que nós é uma sul, não É putaria no gobeck Vou ler na favela de nave O som não tipo volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Vou botar a glória pra ela Vai, manda pra ela Vai, papai manda pra ela Vai, manda pra ela Vai, manda pra ela Vai, manda pra ela É que na selva do urso Sabe que nós é uma sul, não Os amigas que dá bem, a família PH Os amigas que dá bem, a família PH Os amigas que dá bem, a família PH Black Cedis Black Cedis Os amigas que dá bem, a pai Vai, manda pra ela Vai, manda pra ela Chama! Os amigas que dá bem, a minha cabeça Os amigas que dá bem, a família PH Os amigas que dá bem, a família PH Vai, manda pra ela Vai, manda pra ela Chama! Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Olha o sururu Eu, você, você, de rolê com as colegas Só com as colegas Eu, você, de rolê, de rolê com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Eu tô no lugar errado O que é que eu vim fazer aqui? Isso é fundo Isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, olha, tá todo mundo no Isso é tudo, sem saquinha, sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo no Isso é tudo, sem saquinha, sururu Na casa do seu Zé, todo mundo no Isso é tudo, sem saquinha, sururu Na casa do seu Zé, seu Zé, tá todo mundo no Eita, porra, só Pra brincar, cheguei, meu sangue Eu, você, você, de rolê com as colegas Chama as colegas Eu, você, você, de rolê com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente Foi, a noite foi ficando quente Quente, 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 quente Vem, vem, vem Eu tô num lugar errado, o que é que eu vim fazer aqui? Isso é tudo, se saquei a sururu Na casa do seu Zé, chama! É tudo, se saquei a sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é tudo, se saquei a sururu Olha, tá todo mundo nu É tudo, se saquei a sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Hoje eu falei, brinquete Ai, meu querido, menino bom Ai, menino bom Vai, boca sombra Black Cibiz Meu querido melão do posto de sota Ai, me gostei Rosa Chique Turismo